Oi pessoal, nós estamos aqui no Congresso Nacional e hoje vocês estão acompanhando aí o que está acontecendo com o presidente Lula. Pela primeira vez, primeira vez, o Ministério Público, lá de Curitiba, a Operação Lava Jato, resolveu pedir a evolução da pena de uma pessoa presa. Primeira vez, porque todos os outros casos eles tentaram de todo jeito obstruir a saída da pessoa. Teve casos assim escabrosos, obrigando a pagar multas enormes, enfim. O Lula não. O Lula, eles estão tão incomodados com o Lula que eles pediram a progressão da pena. É uma loucura. Eles querem que Lula saia da Polícia Federal, porque eles querem tentar adiar os julgamentos que tem aqui no STF. O Lula está muito certo em enfrentar isso mais uma vez. Ele mais uma vez com coragem aponta. Eu não vou sair daqui sem que a minha pena seja suspensa. Não vou aceitar aqui esse negócio de progressão de pena, de botar aquela tornozeleira eletrônica. Então, gente, nós temos que estar apoiando o Lula, certo? Aumentando a campanha Lula livre, porque tem várias possibilidades do Lula ser absolvido, ou a pena suspensa, ou até mesmo a liberdade dele ser concedida aqui no Supremo Tribunal Federal. E as coisas estão aparecendo, uma atrás da outra. A Operação Vaza Jato continua saindo coisa que mostra o quanto esses promotores fizeram mal ao Brasil, o quanto a coisa foi ruim para o país. E agora saiu o livro do Janot. Eu queria ler para vocês aqui um trecho. Ele relata que o Dallagnol foi lá falar com ele. Ele escreve assim, ora, e o que o Dallagnol fez? Sem qualquer consulta prévia a mim ou a minha equipe, acusou Lula de lavar dinheiro desviado de uma organização criminosa por ele chefiada. Lula era o grande general, o comandante máximo da organização criminosa, como o procurador dizia na entrevista coletiva convocada para explicar diante de um powerpoint a denúncia contra o ex-presidente. Eu estou lendo o livro do Janot aqui. No powerpoint tudo convergia para Lula, que seria a chefe de uma organização criminosa formada por deputados, senadores e outros políticos com foro no STF. O Dallagnol falando, se você não fizer a denúncia, a gente perde a possibilidade de incriminar o Lula por lavagem, falou o Dallagnol. Aí o Janot, eu não vou fazer isso. Aí o que que fala o Dallagnol? Você está querendo interferir no nosso trabalho, exclamou o Dallagnol aparentemente irritado. Eu não quero interferir no trabalho de vocês. Ao que parece, vocês é que querem interferir no meu. Quando houve compartilhamento da prova, o ministro Teori excluiu expressamente a possibilidade de vocês investigarem e denunciarem o Lula por crime de organização criminosa, que seguia no Supremo. E vocês fizeram isso. Vocês desobedeceram a ordem do ministro e colocaram como crime a organização criminosa. Eu não tenho o que fazer com isso. Então, o que que fala aqui o Janot? Que a operação Lava Jato expressamente desobedeceu a orientação do ministro Teori Zavascki, aquele que morreu num acidente que até hoje não foi bem explicado e que até o filho dele está questionando o que que está acontecendo. Questionou porque o próprio Janot falou que ia entrar no tribunal para dar um tiro no Gilmar Mendes. Gente, isso aqui está mostrando, essa confusão toda, está mostrando o quanto de manipulação tem na operação Lava Jato. É uma operação política para impedir que o Lula fosse candidato, prender o Lula para impedir que ele fosse candidato e ganhar a seleção. E agora, de todo jeito, eles estão querendo fazer com que Lula fique aprisionado, para que ele não lidere a oposição no Brasil. E mais do que nunca, nós precisamos do Lula para liderar a oposição no Brasil, para fazer o Brasil avançar e a gente retomar a democracia no país.